Bom, e a gente já abre a edição de hoje com um alerta. Quem tem um familiar internado por qualquer problema de saúde já vive bastante preocupado, né? E os bandidos, infelizmente, aproveitam esse momento para aplicar o golpe do falso procedimento de urgência. A gente já mostrou casos assim no ano passado em Aracatuba, mas agora, pessoal, o alvo dos bandidos são familiares de pacientes internados na Santa Casa de Birigui, aqui pertinho de Aracatuba. Vamos acompanhar agora na reportagem da Michele Bacelar. Em vez de tranquilidade, vem a preocupação para quem tem um familiar internado na Santa Casa de Birigui e recebe uma ligação inesperada de alguém fingindo ser um funcionário do hospital com informações sobre o quadro de saúde do paciente. Nos últimos dois meses, pelo menos cinco familiares de pacientes internados aqui na Santa Casa de Birigui receberam a ligação dos golpistas pedindo dinheiro. Um deles acreditou que o paciente realmente precisava passar por um procedimento de urgência e depositou mil e quinhentos reais na conta dos bandidos. Para evitar que as pessoas caiam no golpe, a Santa Casa está divulgando um alerta nas redes sociais com orientações. Em casos como esse, tenha calma, paciência, procure vir diretamente à Santa Casa para ter essas informações. A Santa Casa não faz solicitação de depósito em dinheiro em conta corrente. Nesse caso, se a pessoa receber o golpe, ela pode perceber que o nome da conta é uma pessoa física, não é jurídica. Uma sindicância, que é uma investigação interna, foi aberta na Santa Casa de Birigui para descobrir como os golpistas tiveram acesso às informações dos pacientes. Não é a primeira vez que esse tipo de golpe é registrado na região. No ano passado, familiares de pacientes internados na Santa Casa de Arasatuba foram vítimas de falsos médicos que pediam dinheiro pelo telefone. Para que a polícia chegue até os criminosos, é necessário que as vítimas procurem a delegacia. Se houver a subnotificação, ou seja, não informação do crime, da ocorrência do crime, a polícia não tem como investigar. E é importante também que se diga que quando a pessoa registra o fato, o crime, ela passa para a polícia dados importantíssimos, ou seja, quantas pessoas, as características das pessoas, como foi aplicado. Se eu for por telefone, o número do telefone...